Podemos iniciar agora, então, vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Eu quero já, de antemão, agradecer a presença de todos os deputados, deputada, e também a presença da Liliana, que é a nossa convidada. Nos termos dos artigos 133, parágrafo 1º e artigo 136 do regimento interno desta Assembleia, temos a nossa terceira reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, realizada hoje, e eu coloco já em discussão a votação das atas da segunda reunião ordinária e da primeira reunião extraordinária, conjunta com a Comissão de Finanças e Tributação. Vossas Excelências já tiveram acesso à ata, coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, aprovada a ata, então, mencionada. E no expediente, eu não vou fazer leitura, porque são documentos bem extensos, mas depois, vossas Excelências também podem ter acesso, temos uma correspondência enviada ao ofício 252, de autoria de vários vereadores de descanso, que solicitam recursos no valor de 150 mil reais para a reforma da cobertura do ginásio e quadra externa da Escola de Educação Básica Everardo Baccauser. Baccauser, acho que é, né? Quem pode pronunciar melhor aqui, acho que é o Vicente. Baccauser, deve ser. Tá bom. Mas, de vez em quando, tem algumas coisas aí. Tá bom. Então, esse ofício nos foi remetido, temos as fotos em anexo, e eu proponho que a comissão também faça o envio para a Secretaria de Estado da Educação, até para a gente avaliar se já tem tratativas ou não. E, com relação à moção 002 da Associação de Mantenedoras Particulares de Educação Superior de Santa Catarina, datada de 11 de maio, solicita a elaboração de um projeto de lei em defesa da manutenção da oferta da disciplina de língua espanhol no currículo obrigatório da educação básica no Estado de Santa Catarina. Eu quero só lembrar aqui aos colegas deputados que, em relação a esta moção, nós tivemos um projeto de lei de nossa autoria, que foi apresentado no âmbito da Valesc, e, posteriormente, a deputada Paulinha também apresentou o projeto semelhante, que foi apensado ao nosso, né? No entanto, eles foram os dois, ambos, né? Eles foram rejeitados, e aí, a partir desta rejeição, só conferir aqui, a partir desta rejeição, então, nós temos um recurso para ser julgado no plenário. No entanto, esse recurso ainda não foi avaliado. É o PLC 025 de 2018, que dispõe sobre o sistema estadual de educação à língua espanhola nas escolas. Foi lido em plenário dia 16 de agosto, aprovado na CCJ, o parecer, perdão, aprovado na CCJ o parecer do deputado Mocelin pela rejeição do PL, em 12 de novembro. Foi protocolado e lido o recurso no plenário em 26 de novembro de 2019. O recurso ainda está aguardando a votação em plenário. Veja bem, 26 de novembro de 2019. Então, acho que nós precisamos, a partir desta moção, fazer uma conversa com o presidente da LESC para pedir que esse recurso seja colocado em pauta, né? Ou, caso contrário, então, os deputados que se sentirem à vontade para apresentar a referida matéria. Pode ser esses os encaminhamentos? Tudo bem, colegas deputados? Tudo bem. Fernando, Ismael também está aqui, Cobalquine, Vicente já fez sinal, e a Ana e o Silvio. Tudo bem? Ok, então. Ordem do dia. Bom, agora, então, na ordem do dia, como vossas excelências receberam a pauta, nós temos a presença da Liliana, a Liliana Alves, que é gerente de inovação, difusão e promoção das artes da Fundação Catarinense de Cultura. Liliana, seja bem-vinda. O objetivo da sua vinda, como foi mencionado, é justamente sobre o prêmio, a lei Aldir Blanc, né? Eu gostaria de acolhê-la. Seja bem-vinda e já vou fazer a introdução aqui, tendo em vista que nós temos uma pauta também a ser votada em seguida. Eu quero apenas mencionar, então, aos colegas deputados e deputadas, que Santa Catarina recebeu 48 milhões da lei Aldir Blanc, né? No ano passado, e que ficou no caixa do Estado em torno de 30 milhões que não foram utilizados do total de 48. O Estado ficou responsável pelo inciso 1 e 3 da lei. O que é o inciso 1? A renda emergencial, né? Que foi investido, na época, pouco menos de 1 milhão. E o inciso 3, que é o prêmio de reconhecimento por trajetória cultural, investido cerca de 18 milhões. Nós tivemos a notícia ontem de que o governo federal publicou um comunicado em que orienta estados e municípios a não movimentarem esse recurso remanescente até que seja publicado um novo decreto federal. Portanto, será necessário aguardar a publicação de um novo decreto federal para efetivação desse recurso da lei Aldir Blanc. Então, nesse sentido, a pergunta que a gente faz aqui para a Liliana, em nome da Fundação Catarinense de Cultura, como é que está o planejamento da Fundação? Planejamento, eu não posso falar nem de prazo, né? Porque o prazo, obviamente, depende dessa decisão federal. Mas como está o planejamento da Fundação para o lançamento dos editais desse recurso da sobra? E se a Fundação também pretende abrir o debate com o setor para a formatação dos editais? São essas duas questões, Liliana, que a gente traz aqui a você, para você poder também nos orientar e esclarecer a todo o setor cultural. Muito obrigada, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, a todos os presentes. Boa tarde, deputada Carminati. Eu agradeço a oportunidade, em nome da FCC, de participar desse diálogo. Em nome do presidente também. E em nome do diretor, Luiz Mocasel, que ele iria participar, mas ele teve um problema de saúde hoje e não pôde ir à Fundação. E aí ele me pediu, mas já tenho, assim, já tenho algum conhecimento para poder responder algumas dessas questões. Eu faço parte da equipe que fez a implementação da Lei Aldir Blanc no ano passado e que está fazendo, começou a prestação de contas. Quando teve uma nova presidência, e agora também novos diretores, eles se interaram do assunto, já sabiam alguma coisa, mas sim para saber como estava acontecendo dentro da FCC, e começaram a organizar as equipes também, para fazer, para a gente tratar já da Lei Aldir Blanc nesse ano. A gente já começou a trabalhar com a ideia de que realmente esse recurso seria, ficaria disponível para ser utilizado. Então, a equipe já começou a ver possibilidades, inclusive, aprendendo com o que houve no ano passado, porque o prazo foi muito menor e a gente já tinha estudado algumas possibilidades, não deu tempo de fazer outros editais. Então, a gente já tinha algumas coisas prontas, mas aí essa equipe agora, junto com essa nova diretoria, está produzindo o começo, o que vai ser como base para poder levar essa discussão para a sociedade. E aí, como não está aprovado, totalmente aprovado ainda, não tenho aqui ainda pronto para mostrar para vocês, mas tem uma equipe que está trabalhando que é remanescente do ano passado e outras pessoas que foram incluídas, debatendo também e estudando o que aconteceu nos outros estados, o que deu certo, o que deu errado, algumas coisas que a gente tentou fazer e não conseguiu, mas que agora já tem uma nova abertura. E a gente estava até mais adiantado nesse sentido dos estudos e veio ontem essa notícia de que espere. Então, a gente não sabe, porque tem alguns detalhes que, como a lei foi feita no ano passado, ela estava adequada àquele momento. dependendo de como sai essa regulamentação, a gente não sabe se pode ser usado nos mesmos termos exatamente do ano passado ou se pode ser modificado alguma coisa, como é o caso de não poder ter inexibilidade, que isso foi dito ano passado, mas de repente esse ano. Então, são algumas coisas que interferem no tipo de edital e no tipo de ações que a gente pode fazer. Estamos trabalhando com base no ano passado, mas se vier alguma modificação também vai ter que ser considerada, porque o recurso que sobrou foi do inciso terceiro. E aí ele abriu uma série, um leque de possibilidades e depois vieram outras recomendações como essa de não poder usar, fazer inexibilidade, que foram posteriores. Então, tem que ficar muito claro. Esse ano, quais são as regras e como ele pode ser usado para ver se o caminho que a gente está seguindo é realmente esse. O que não muda, que foi o mesmo foco do ano passado, é atender o Estado inteiro, o máximo possível. Então, pensar nisso e chegar a todas as pessoas, todos os trabalhadores da cultura e de todos os setores, de todos os níveis também, não deixar ninguém de fora. Então, como esse ano, teoricamente, a gente tem mais tempo, vamos ver como é que sai essa nova regulamentação. A gente também pode ampliar o número de digitais, fazer específico para cada setor, para cada característica. Então, é nisso que a gente está pensando. Eu quero só reforçar aqui, Liliana, a importância de fazer esse planejamento, considerando essas possibilidades para a gente não perder mais tanto tempo, já que esse setor cultural está sofrendo muito em relação à falta de renda, de recursos, a diminuição de renda, a falta de investimentos nesse setor. E quero só reforçar também a importância de abrir esse debate, seja com o Conselho, mas, enfim, precisa abrir essa discussão para que, de fato, a gente acerte o máximo possível, já que é um volume de recursos razoável. Eu só gostaria de deixar essa informação aqui, e também ver se tem algum deputado ou deputada que gostaria de se manifestar em relação à lei Aldir Blanc e à participação da Liliana. Tudo bem? Ok, então. Então, Liliana, agradecemos a sua presença aqui e estamos à disposição também para auxiliar no que for possível para agilizarmos, assim que tivermos esse decreto do regulamentamento implementatório, para agilizarmos, então, todos os editais necessários, tá bom? Obrigada, um abraço a toda a equipe da Fundação. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada. Bom, então, agora, seguindo a pauta, discussão e votação dos pareceres, consta em minhas mãos OPL 4283 de 2019, de autoria do deputado Volney Weber, que dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das escolas da rede pública estadual de ensino e adota outras providências. Então, esse projeto de lei, ele foi lido no expediente dia 13 de novembro de 2019, foi remitido à CCJ e agora, então, à Comissão de Educação. Constam nos autos o parecer da Secretaria de Estado da Educação, que se manifestou contrário a esse PL, entretanto, antes de emitir um parecer sobre o mérito da matéria, eu entendo que ainda se faz necessário mais manifestações, para que a gente tenha um parecer mais consistente. Então, o meu voto nesse projeto de lei é para que sejam enviados autos ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente e ao Ministério Público de Santa Catarina. Então, o meu parecer pelo diligenciamento, coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em deliberação, quem concorda com o parecer do diligenciamento, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Aprovado o diligenciamento. Projeto de lei 277 de 2020, de autoria do deputado Fernando Krelin, que dispõe sobre o programa Energia e Saúde e Inclusão Social. Esse projeto de lei visa criar, então, este programa. Ele foi lido no expediente dia 26 de agosto de 2020, foi aprovado na CCJ em 15 de dezembro de 2020 e também na Comissão de Finanças e Tributação em 14 de abril. Ele pretende oferecer à sociedade catarinense a possibilidade de usufruir diretamente resultados financeiros decorrentes de remunerações por dividendos ou bônus que o governo do Estado possa obter em razão de sua participação como sócio majoritário da Celesc. Ele visa estabelecer que os dividendos e juros sobre o capital próprio da Celesc, que são depositados ao governo, terão destinação para a saúde e para o esporte. Atualmente, são utilizados para outras finalidades sem qualquer vinculação. Passaria a ser 70% aos hospitais municipais e filantrópicos e 30% para a Fundação Catarinense do Esporte, a Fesport. Segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda, esses dividendos foram de R$ 13.632.000,00 no ano de 2019. Nós não encontramos as informações de 2020. De acordo com a lei orçamentária de 2021 deste ano, o orçamento previsto total para a Fesport é de R$ 33.697.000,00. Cabe ainda lembrar que a Lei Complementar 741 da Reforma Administrativa Estadual extinguiu vários fundos, inclusive o Fundo Estadual de Esporte, extinguindo assim uma possibilidade de financiamento para o desenvolvimento das políticas públicas relacionadas ao esporte em Santa Catarina. Desta forma, pela importância que tem o investimento nos recursos voltados ao esporte de Santa Catarina, que contribui imensamente para o desenvolvimento do ser humano, para a sua integração na sociedade, para a qualidade de vida, para a saúde, o meu voto é pela aprovação do referido projeto de lei. Coloco em discussão. Deputada? Sim, deputado Fernando, autor da matéria. Estou fazendo uma leve, uma breve manifestação aqui. O seguinte, foi falado na reforma administrativa que a gente teve em 2019 sobre, acabou muitos fundos aí, principalmente nos fundos do esporte, nós tínhamos o fundo de esporte, o fomento para que a gente pudesse fortalecer, principalmente nos municípios, o desporto de base, desporto de formação, desporto de participação. Infelizmente, isso ficou muito vinculado ao orçamento da FESPORT, que já é um orçamento limitado, quando a gente inclui folha do servidor, inclui todos os segmentos e setores que a FESPORT atende. Então, a ideia principal com esse projeto foi que, no meio dessa pandemia, dessa crise sanitária mundial, nós pudéssemos ofertar para os hospitais chilantrópicos 70% e colocarmos 30% que ainda não conseguem equilibrar aquele fundo que nós perdemos lá atrás, mas a gente consegue. A gente fala tanto em segurança pública, a gente fala tanto em saúde, na alta complexidade, mas a gente fala muito pouco em prevenção. Então, a ideia principal desse projeto é fortalecermos e focarmos na prevenção. Muito bem. Falou o autor da matéria, elogiável projeto. Mas alguém gostaria de discutir a matéria? Ok, então. Eu coloco em deliberação. Quem concorda com o nosso parecer pela aprovação, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado, então, por unanimidade à referida matéria. Eu passo agora a palavra pela ordem ao deputado Silvio Dreve, que está presencialmente na sala das comissões. Com muita honra, esta sala aqui nos remete a bons debates por muitas comissões que passamos aqui. Muito bem, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu trago aqui o projeto de lei 243.7, de autoria do eminente deputado Altair Silva, que proíbe a cobrança de taxa superior a 10% do valor pago a título de matrícula, em caso de cancelamento antes do início das aulas, nas instituições privadas das aulas, nas instituições privadas de ensino superior no estado de Santa Catarina, do relatório. Trato de projeto de lei que institui a... O melhor que proíbe é a cobrança de taxa superior a 10% do valor pago da matrícula, no caso do cancelamento, antes do início das aulas, nas instituições de ensino privado, digo de ensino privado e superior, no estado de Santa Catarina. Vale lembrar que a taxa é a cobrança de taxa por parte das instituições particulares de ensino superior para a expedição de documentos necessários à defesa de direitos ou para esclarecimento de situações acadêmicas de interesse pessoal. Do voto. Nessa linha, ao meu entendimento, as comissões precedentes deliberaram certamente sobre o projeto de lei, ora analisados ao aprová-los na forma da emenda substitutiva global, nas páginas 13 e 15, que, ao meu ver, atendendo ao interesse público, na medida em que trata adequadamente os objetos das duas proposituras apensadas, inclusive com disposições semelhantes àquelas delineadas na Lei nº 7.202, de 2016, do Estado do Rio de Janeiro, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, consoante a DIN 5462, apontada na justificativa ao PL 356.4 de 2019, reestabelecendo dessa forma, em suma, o legal equilíbrio à relação contratual entre o estudante e o prestador de serviço educacional de ensino superior. Nessa linha, senhora presidente, o meu voto é pela aprovação da matéria, com a emenda substitutiva global, as páginas 13 e 15, da versão eletrônica dos autos do PL 243.7 de 2019, que era o mais antigo, conforme aprovado nas comissões precedentes. Esse é o meu voto, senhora presidente. É, o parecer do deputado Silvio Drevick, em relação ao PL 243.7 de 2019, parecer pela aprovação, conforme já foi, então, apensado o PL 356.4 de 2019. É isso, né? Aparecer pela aprovação. Perfeitamente, presidente, perfeitamente. Isso, coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste. Temos ainda outro projeto de lei. Deputado Silvio, só lhe fazer um pedido, o deputado Vicente precisa se retirar. Eu posso alternar nesse momento? Depende, hoje é tão, né, presidente? Tá bom. Tá liberado, tá liberado. Obrigada. Depois a gente retorna aqui. Eu não tinha visto a mensagem dele. Deputado Vicente, por favor. Senhora presidente, senhores deputados presentes, relatório e voto ao projeto de lei 113.9, 2021. Veda a retenção de descontos no pagamento de recursos emergenciais ao setor cultural e a exigência de certidão negativa de débito com entes federativos nos editais do setor cultural, na forma que menciona. Autora, deputada Luciane Carminato. Vou ler o voto, senhora presidente. Preliminarmente, anoto que, por força disposta dos artigos 144, inciso 3º e 209, inciso 3º do Regimento Interno, cumpre a essa comissão analisar as proposições sobre o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividade aludidos no artigo 78 do mesmo Estatuto Interno. Assim, da análise que regimentalmente me compete, observo que a proposição traz importantes medidas para mitigar a extrema dificuldade enfrentada pelos trabalhadores da cultura, estimulando, assim, a atividade cultural e beneficiando, sobre a maneira, esse setor que foi brutalmente prejudicado pela pandemia em Santa Catarina. Nesse sentido, observo que a medida visada pelo projeto de lei, sob exame, tem relevância social e, sendo assim, deslumbro presente na proposta o seu interesse público, razão pela qual concluo que merece ser acatada nesse Parlamento. Ante o exposto, no âmbito dessa comissão, reiterando constatar configurado o interesse coletivo quanto à norma pretendida, com fundamento nos artigos 144, inciso 3º, 209, inciso 3º, do regimento interno, conduzo, voto pela aprovação do projeto de lei nº 113.9, 2021. Ok, então, o PL 113.9, 2021, que veda a retenção de descontos no pagamento dos recursos emergenciais ao setor cultural. Coloco em discussão o parecer pela aprovação do deputado, do doutor Vicente Caropreso, não havendo quem queira discutir em deliberação. Os deputados que concordam permaneçam como estão, os deputados que discordam se manifestem, aprovado por unanimidade. Pode seguir, deputado Vicente. Relatório e voto ao projeto de lei 0086.1, 2019, inclui como atividade extracurricular obrigatória o conteúdo intitulado, aspas, História das Mulheres do Campo e Cidade em Santa Catarina, fecha aspas, no Currículo das Escolas Públicas e Privadas de Santa Catarina. Autora, deputada Luciane Carminati e outras. Vou ler o voto, senhora presidente. Da análise dos autos no âmbito dessa Comissão de Educação, com enfoque nas disposições contidas nos artigos 78 e 144, inciso 3º, e em consonância ao artigo 209, inciso 3º do Regimento, constato que a proposta em apreciação atende ao interesse público, na medida em que, ao incluir a História das Mulheres do Campo e da Cidade como temática do currículo das escolas públicas e privadas de Santa Catarina, tem o objetivo de proporcionar aos alunos o conhecimento da importante contribuição das mulheres catarinenses nos diversos setores em que atuaram ou atuam, como educação, saúde, política, direitos humanos, entre outros. Quanto à emenda substitutiva global apresentada na CCJ, entendo necessário o seu acolhimento, na medida que visa adequar à presente proposta a técnica legislativa, nos termos da Lei Complementar 589, de janeiro de 2013, além de extirpar vício de inconstitucionalidade formal presente no artigo 4º da proposição, que originalmente estipulava prazo de implantação da medida e da autorização de parcerias. Ante o exposto, vez que atendido o interesse público, nos termos regimental 144, inciso 3º, voto no âmbito dessa Comissão de Educação, Cultura e Desporto pela aprovação do Projeto de Lei 0086, nos termos da Emenda Substitutiva Global, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Ok, então, PL 0086, 1 de 2019, de nossa autoria e outras demais autorias, que inclui como atividade extracurricular obrigatório o conteúdo intitulado História das Mulheres do Campo e da Cidade, em Santa Catarina, no Currículo das Escolas Públicas e Privadas do Estado. Aparecer do deputado Vicente Caropresa, acolhendo a emenda da CCJ pela aprovação. Eu coloco essa matéria em discussão. Senhor presidente. Sim, quem está solicitando, deputado Silvio? Deputado Silvio. Sim, deputado Silvio. Eu gostaria, eu tenho aqui um outro projeto muito semelhante, e pelas dirigentes que foram feitas, as manifestações foram contrárias à inclusão de alguma atividade curricular ou extracurricular na rede pública e também privada do Estado. A minha pergunta é ao relator, ao deputado Vicente. Esse projeto é autorizativo, é determinativo, por conta de que eu tenho também um desejo muito forte, que eu vou comentar depois rapidamente, de incluir uma disciplina, que é a Organização Social e Política Brasileira, mas eu vou fazer em forma de requerimento para a próxima sessão, para encaminhar ao MEC, para encaminhar também ao Conselho Federal de Educação. Então, porque se ele for um projeto determinativo, obrigatório, vejo alguma dificuldade de ser incluído na rede pública, tanto pública e privada, no currículo obrigatório. Então, essa é a primeira indagação que eu faço. Segundo, eu não entendi bem para suprir a dificuldade de origem, do visto de origem na Comissão de Justiça, porque muitos projetos têm passado por ali, passaram pelo menos, com alguma dificuldade quando se trata de dar sequência a essa matéria. Portanto, na nossa comissão, evidentemente que nós não vamos tratar da constitucionalidade, mas sim do mérito. Então, se foi suprido essa questão da inconstitucionalidade na Comissão de Constituição e Justiça. Senhora Presidente, senhor deputado Silvio Drevik, eu entendo como uma matéria autorizativa, mas eu vou ler de novo, para o senhor entender, para que todos possam entender, que o projeto de origem, é lógico, do parlamento, ele visa incluir no currículo da educação básica das escolas públicas e privadas como atividade extracurricular, como esse o título, Conteúdo de Histórias de Mulheres do Campo da Cidade de Santa Catarina. Enfim, o mérito, o senhor já sabe, eu expliquei, explanei de uma maneira de passagem, mas todas as alterações que foram feitas desde a CCJ, que foram feitas através de uma emenda substitutiva global, incluindo apresentada com o objetivo de adequar essa proposta aos parâmetros curriculares nacionais e sanar possíveis vícios de inconstitucionalidade. Então, a proposta também passou e foi admitida depois de encaminhada à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, na qual também foi aprovada por unanimidade, em reunião no dia 21 de julho de 2020. Então, foi distribuído agora. Aparentemente, eu vejo como uma autorização. Agora, é lógico, como o projeto pretende, ele pretende incluir. Então, é passível, é lógico, de alguma contestação em algum momento, mas eu vejo que, salvo o melhor juízo, o projeto está nos conformes do regimento interno e conforme em todas as comissões que passou para ser aprovado. Esse é o meu parecer, deputado Silvio. Presidente, não facilita a senhora conceder vista, talvez, não sei se o deputado Silvio Drevick também gostaria, mas eu gostaria de solicitar vista em gabinete, e aí já discutimos esse assunto fora da reunião. Obrigada. Eu ia propor, acho que bem colocado, deputada Ana, eu ia propor porque, para que não paire nenhuma dúvida, e que a gente possa, se for o caso também, estabelecer uma emenda ao projeto, modificativa, assim por diante. Claro que eu sou autora da lei, então, eu tenho maior interesse, e eu quero dizer aos meus colegas deputados que esse projeto, ele surgiu exatamente o conteúdo dele a partir de uma discussão com estudantes do ensino médio, e eu perguntei, perguntei não, eles me perguntaram sobre um evento que ia ter no auditório Antonieta de Barros, mas quem é essa Antonieta? E aí eu disse, ué, vocês não sabem quem é Antonieta? E aí nós começamos a entrar numa discussão, bom, mas Antonieta, primeira deputada negra, jornalista, professora, né? E aí eu fui me dar conta que quem é dessa região da Grande Florianópolis conhece mais, nós temos o túnel, né? Nós temos edificações, monumentos, enfim, o auditório Antonieta de Barros, mas quem é do interior do estado, como eu, nem sempre ouviu falar, ou quase nunca ouviu falar da Antonieta de Barros. E assim outras mulheres, como a Maria Rosa do Contestado, a Zilda Arnes, né? Que é uma catarinense fenomenal. Então, a partir daí é que a gente começou a discutir onde estão as mulheres que não aparecem nos estudos das nossas escolas. Mas eu concordo com a deputada Ana, acho que eu vou conceder vista aqui, não só a deputada Ana, mas de forma coletiva a todos os deputados, né? Que queiram conhecer melhor o projeto. Pode ser esse encaminhamento? Tudo bem? Eu só gostaria, senhor presidente, de agradecer ao relator, deputado Vicente Caropreso, pela explanação que deu. Eu entendi agora melhor, primeiro, que ele trata de uma atividade extracurricular. Então, é obrigatória, mas ela é extracurricular. Isso quer dizer que não compromete o currículo das disciplinas existentes. Então, e concordo também com o pedido da deputada Ana Carolina, mas eu gostaria só de manifestar, agradecendo ao deputado Vicente e à vossa excelência também. Ótimo, ótimo. Então, fica aqui, se assim for do entendimento dos colegas deputados, e a pedido da deputada Ana, eu concedo vista coletiva para todos os parlamentares. É isso, deputado Vicente? Obrigada, então. Obrigada, então. Deputado Silvio, retomando, então, a sua relatoria. Ok, obrigado, senhora presidente. Vamos para mais um projeto polêmico que está na mesma direção do que nós acabamos de debater nesse momento. E trata-se do PL 151.4, 2019, de autoria do eminente deputado Fernando Krelink, que institui o programa Trânsito nas Escolas da Rede Pública e Privada no Estado de Santa Catarina. Adentrando-se efetivamente na análise deste projeto, desprende-se que envolve atividades educacionais, matérias que se ajustam plenamente ao campo temático deste órgão fracionário, como se pode desprender do regimento. Contudo, ao examinar o mérito, constata-se a sua desarmonia com a segregação das competências organizacionais dos diversos agentes públicos estaduais, ao pretender redesenhar as atividades pedagógicas já organizadas e realizadas pelas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, as quais se acham sob a exclusiva gestão administrativa do Poder Executivo Estadual. A propósito, por meio de diligência, a Secretaria do Estado da Educação informou que a temática proposta no projeto de lei já está contemplada nos currículos das escolas e que integram a Rede Pública Estadual de Ensino, e que a matéria proposta, além de já ser tratada no currículo escolar, interfere no âmbito da competência da Secretaria do Estado da Educação. Registre-se que a Lei Complementar Estadual 741, de 2019, dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão administrativa pública estadual. Determina que a competência da Secretaria do Estado da Educação elaborar proposta, ou melhor, é competência da Secretaria do Estado da Educação elaborar proposta curricular estadual. Sendo assim, demonstra-se que a proposição em pauta destoa da norma supracitada, além de não atender nesse interesse público, pressuposto a ser observado nesta fase processual, ao considerar que os propósitos de agentes diligenciados pronunciaram-se no sentido de que a temática proposta no projeto de lei já está contemplada nos currículos das escolas que integram a Rede Pública Estadual de Ensino, e de que grande número de instituições aborda essa temática. Sendo assim, o meu voto, senhora Presidente, é pela rejeição da matéria. Aparecer do PL 151.4, de 2019, deputado Fernando Kreling, autor, institui o programa Trânsito nas Escolas na Rede Pública e Privada. Aparecer do deputado Silvio, relator da matéria, é pela rejeição. Eu coloco em discussão o referido projeto de lei. Nenhum deputado quer se manifestar. Eu coloco em deliberação. Quem concorda com o parecer do deputado Silvio Drevich, pela rejeição, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Deputado Silvio Drevich, deputado Silvio Drevich, se não votar comigo, quem vai votar, deputado? Não dá para tu querer tudo também hoje, você já teve um aprovado. Tá certo, então. Projeto de lei, então, parecer, perdão, parecer, deputado Silvio Drevich, pela rejeição, aprovado por maioria. É isso, colegas deputados. Tudo bem? Tem mais alguma fala? Alguém quer se manifestar? Sim? Presidente, se a V. Exª me permitir, mesmo que verbalmente, como eu falei anteriormente, eu tenho um propósito de defender, aqui no Parlamento e também defender no cenário nacional, a inclusão da organização social e política brasileira como disciplina nas escolas. O que nós detectamos no dia a dia? A população, de um modo geral, não dá para generalizar, mas grande parte não sabe, por falta de conhecimento, e repito, não é culpa do cidadão, mas por falta de informação, qual é a atividade de um vereador, qual é a atividade de um prefeito, qual é a atividade responsável de um deputado estadual, de um federal, de um governador. Resumindo, o que é o poder legislativo, o que é o poder executivo, o que é o judiciário, o que é o Ministério Público. Isso cria uma dificuldade enorme, muitas vezes, na cabeça das pessoas, entendendo que um vereador ou um deputado é executor de obras, quando, na verdade, ele não é, como também confunde o que é a atividade do próprio poder executivo, e isso é falta de informação. Eu lembro que quando eu estudei lá nos anos 70, já com uma idade um pouco mais avançada, jovem ainda, nós, toda semana, nós tínhamos organização social e política brasileira. Isso não quer dizer que é optar por um partido, mas sim esclarecer, informar e criar uma cultura da importância da política na vida das pessoas. hoje nós vivemos um período em que as pessoas, muitas pessoas entendem que a política não é uma coisa saudável, que a política era desnecessária, e isso muitas pessoas falaram. Ora, se nós não tivermos o poder público, não tivermos, primeiro que se não tivermos o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, e o Ministério Público, nós não temos uma democracia, não existe democracia sem legislativo, portanto, se não tiver vereador, se não tiver deputado, não tem democracia. O segundo ponto é a dificuldade de entendimento de que as lideranças políticas, as instituições públicas, elas são as forças de equilíbrio ou servem para equilibrar a própria sociedade em si. O que eu quero dizer com isso? As empresas, de um modo geral, o setor privado, elas têm na sua incumbência de gerar emprego, de gerar renda, e gerar também lucro para o seu negócio, para continuar investindo. Por outro lado, o poder público tem a incumbência de fazer a educação, a saúde, a assistência social, ou seja, vai construir creche, vai construir escolas, vai construir vias públicas, essa é a incumbência do poder público até para poder fazer com que a população tenha acesso tanto aos investimentos públicos quanto aos serviços públicos. Então, eu vou, na próxima reunião, senhora presidente, eu vou fazer um requerimento formal para que essa comissão possa debater, fazer o encaminhamento não em forma de projeto de lei, mas sim em forma de um requerimento tanto ao MEC, quanto, ou seja, ao Ministério da Educação, quanto ao Conselho, bem como ao nosso próprio Fórum Parlamentar, no Congresso Nacional, e também ao Estado, para que nós possamos avançar nesse debate, que, na minha visão, é importante para fortalecer o conhecimento dos poderes e também das atividades das lideranças políticas. Seria isso, senhora presidente, muito obrigado. Eu agradeço a manifestação e peço ainda licença um minuto aos deputados, que eu acabei esquecendo um ponto, mas eu quero agradecer a manifestação do deputado Silvio, que, nesse sentido, também traz aqui um importante elemento já garantido na nossa Constituição Federal, que é justamente a democracia representativa e participativa, que é a representação através dos partidos, do voto, propriamente dito. Eu quero só pedir ainda a licença, eu acabei esquecendo aqui, não estava na pauta, extra pauta, acredito que não é problema, teve um pedido para que a PEC 007.5 de 2020, nós temos ela tramitando na Comissão de Educação e houve um pedido da Camerata para que a gente pautasse, mas o pedido veio, inclusive, quando nós já tínhamos feito a pauta enviada aos gabinetes. Então, essa PEC, na verdade, ela altera o inciso VI do parágrafo único do artigo 173 da Constituição para incluir a Camerata, a Associação Filarmônica Camerata Florianópolis, na concessão de apoio administrativo, técnico e financeiro por parte do Estado a entidades culturais. O meu parecer aqui é pelo diligenciamento ao Conselho Estadual de Cultura. Só peço licença para os deputados para incluir isso ainda na pauta de hoje e se vossas excelências concordarem tanto virtualmente quanto presencialmente para que a gente inclua essa matéria. Tudo bem? Coloco em deliberação quem concorda com o nosso parecer, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Tudo bem, deputado Silvio? Ok. Então, diligenciamento ao Conselho Estadual de Cultura. Agradeço a participação de todos os membros, deputados e deputada nesta reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto e agradeço também toda a equipe à nossa assessoria e encerro a presente reunião. Muito obrigada a todos e todas. Um bom dia.